Fora já! Fora já daqui! O Eduardo Munha junto com o Levi! Fora já! Fora já daqui! O Eduardo Munha junto com o Levi! Fora já! Fora já daqui! O Eduardo Munha junto com o Levi! Você acompanha essa manifestação realizada por partidos de esquerda e movimentos como o MST, o MTST, a UNE e partidos como o PSOL e o PCdoB. Houve toda uma polêmica na questão do chamamento desse ato. Os movimentos não concordaram com a propaganda do PT, que chamou como se fosse um ato pró-governo. Na verdade, a maioria dos movimentos está bastante crítico à política econômica do PT e da presidente Dilma Rousseff. Fora já tá aqui! Fora já! A gente já falava 15 mil pessoas, mas a informação é que a própria política de Estado é que no Largo da Batalha de Cães cobre 40 mil pessoas. A gente está dependendo do governo, a gente está dependendo do direito, do compromisso que a gente tem com o povo e reivindicando que a Dilma se comprometeu na extensão. Esse ato é um ato em defesa da democracia, porque a gente vive um momento de instabilidade política, onde a democracia precisa ser um valor para todos os movimentos sociais. Porque sem democracia a gente não avança. Mas também é um ato que pretende criticar a saída que o governo decidiu tomar pelo ajuste fiscal, que em especial na educação tem cortado 10 bilhões de verba do Ministério da Educação. Isso influencia nas bolsas, isso influencia nas universidades federais, isso influencia na redução do FIES, que nós da Uni somos contra, por isso também viemos para protestar contra o ajuste fiscal. Nós não podemos nos calar diante do efeito das medidas que o governo está tomando e que não beneficiam os trabalhadores. Basta ver o índice de desemprego na indústria, isso é o efeito das medidas que o governo está tomando. Nós queremos um outro modelo de economia, outras medidas econômicas que dê prioridade à produção e não à especulação. Na medida que o governo aumenta os juros, isso aumenta a especulação. Quem tem interesse na especulação? São os banqueiros, não são aqueles que investem na produção. Gente da direita intolerante que vai na Avenida Paulista dizer que é contra a corrupção, mas fica de mão dada com sem vergonha do Eduardo Cunha. Essa gente que vai na Avenida Paulista dizer que quer o bem do Brasil, que quer mudar o país, mas aplaude o Aécio Neves, aquele playboy de Ipanema que nunca fez nada pelo povo. Nós não estamos com eles, essa gente é incoherente, essa gente não gosta do povo a não ser no elevador de serviço e limpando a privada deles. Nós não estamos definitivamente com eles. E é por isso que nós viemos às ruas combater essa direita, mas também nós não viemos hoje às ruas defender nenhum governo. Nós não viemos hoje às ruas para fazer um ato que seja de defesa de governo, mas viemos também para rechaçar o ajuste fiscal que está tirando o direito dos trabalhadores. O ajuste fiscal, essa política econômica que está aumentando juros e que está contra o direito social, em moradia, em saúde, está atrasando o seguro desemprego e PIS. Nós não defendemos isso, nós somos contra essa política. Viemos dizer também que somos contra a Agenda Brasil, que tem sido levantada como pacto para salvar o país. Esse tal desse pacto da Agenda Brasil esqueceu de consultar o povo. É pacto de cima contra os de baixo. Esse pacto não é o pacto que nós queremos. E viemos deixar isso muito claro aqui nas ruas hoje. Nós estamos aqui, de forma muito clara, contra as saídas à direita. Saídas com Temer, saídas com Cunha, saída com os golpistas do PSDB. Essa saída é contra o povo. Mas nós também estamos contra qualquer saída de ajuste fiscal e de política econômica que ataque direitos trabalhistas. A saída daquele banqueiro prepotente chamado Joaquim Levy não é defendida por ninguém aqui no Largo da Batata. E é importante que isso seja ouvido. A saída que nós defendemos é uma saída popular, é uma saída pela esquerda, é botar o ajuste fiscal no lombo dos ricos, é taxar grandes fortunas, é taxar o lombo dos ricos, é taxar a reforma social desse país. Essa é a nossa defesa, é a pauta dos direitos sociais. E nós da MTST queremos deixar um recado claro em relação a isso. Foi prometido pelo governo federal que no dia 10 de setembro vai ser lançado o Minha Casa Minha Vida 3. Nós estamos aguardando e vamos aguardar pacientemente até o dia 10 de setembro. Mas se no dia 10 de setembro não lançarem o programa e vierem adiar por conta de ajuste fiscal, esse país vai parar. E é importante que esse mercado seja passado. E o bloco do povo quer colocar de forma muito clara a agenda dos de baixo contra a agenda dos de cima. E é importante que tenham claro, hoje é só o começo. Este povo que está nas ruas hoje de vermelho, este povo que está nas ruas hoje de luta, não vai sair das ruas enquanto a agenda popular não for ouvida e não for atendida nesse país. Por isso, eu me disse aqui, pedindo para que os companheiros puxem junto um grito, que é um grito que expressa para nós o nosso repúdio, a nossa clareza de que o povo não vai pagar a conta da crise e o nosso repúdio àqueles que querem botar na nossa conta essa crise. Que assim, fora já, fora já daqui, o Eduardo Cunha junto com o Levi. Fora já, fora já daqui, o Eduardo Cunha junto com o Levi. Transcrição e Legendas Pedro Negri